Não tô jogando praga Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu o levo Desde que o mundo é mundo isso é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo Ô beijinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Olha o pincel! O que eu perdi, cê vai perder O que eu sofrer, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu o levo Desde que o mundo é mundo isso é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo Desde que o mundo é mundo isso é regra Desde que o mundo é mundo isso é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo O beijinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou A principal aqui As encontram Sein for te eu Você vai te ajudar ilyn Toda raiva 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 Obrigado.